Matheus Cunha centroavante do Atlético de Madrid fica desolado após anúncio de Tite. Sá a Alvi Boleirada. Já aproveita e se inscreve no canal mais querido do Brasil. Que a lista da Copa do Mundo dividiu opiniões em nomes pontuais todo mundo já sabe. As famílias dos jogadores convocados fizeram a festa, mas e como ficaram os que não foram convocados? Nesse vídeo iremos te mostrar como ficou Matheus Cunha que tinha esperança ainda em ser convocado. É de cortar o coração Matheus Cunha embora seja experiente e tenha passado por diversos clubes ele ainda é novo e certamente se continuar jogando bem. Será o futuro da nossa seleção e terá chance de jogar muitas copas. Desde já nossa equipe deseja sucesso a Matheus Cunha e todos os jogadores que ficaram de fora. Continuem trabalhando vocês são vitoriosos.